Boa noite, o acordo na Lei de Bastos na Saúde e a polémica em torno do artigo de opinião de Maria de Fátima Bonifácio sobre as cotas para minorias étnicas são os temas em debate na prova de nove desta noite, com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Boa noite, Paulo Rangel, que não é exatamente por si e por esta polémica que surgiu em torno do artigo de opinião de Maria de Fátima Bonifácio, um artigo que usa e abusa de generalizações e que foi considerado por muitos como um artigo racista e indutor de um discurso de ódio. Acha que um texto desse deve ser publicado? É uma das questões que supõe que se levantou à direção do público se devia ou não ter publicado este texto? Antes mais, quer dizer que foi um texto que a mim me choca e que me chocou assim que o li, sinceramente, me causou que realmente me choca e que acho que é um texto infeliz e que até me surpreende um bocadinho vindo uma pessoa com as credenciais que tem Maria de Fátima Bonifácio. Quer dizer, é uma pessoa muito conservadora e isso no artigo, enfim, até é hiper ou ultraconservadora, mas estou a dizer, noutros textos é, mas normalmente tem uma racionalidade, digamos, apesar de tudo da qual se pode discordar, mas que não entra nestas generalizações, essencialmente numa menorização absolutamente, eu acho, inaceitável e deplorável, em particular dos africanos e dos ciganos, portanto, em particular destes dois grupos, não é? Não fala de outros, porventura também aplicaria a outros critérios semelhantes. Mas é uma coisa que não tem sentido, portanto, eu em primeiro lugar queria dizer, queria distanciar-me completamente desse artigo e dizer que realmente é lamentável. sinceramente não acho que seja um artigo impublicável, quer dizer, o que eu acho é, quanto à sua pergunta, eu acho que ele está dentro da liberdade de expressão, o artigo pode ser publicado, mas é evidente que depois o que acontece a um artigo destes é que ele tem de estar naturalmente sujeito ao escrutínio, portanto, e à crítica, e o que aconteceu foi que ele foi objeto de críticas demolidoras, na maior parte dos casos, justas. Atenção que eu acho que o artigo até é contraproducente, porque o princípio que, a Maria Fátima Bonifácio queria defender, aparentemente, era o de que não houvesse cotas para minorias raciais e étnicas, por exemplo, nas universidades. Portanto, que não houvesse, imagina, 5% para africanos ou 5% para ciganos, nas entradas, por exemplo, na universidade. Evitar essas cotas. Esta questão é uma questão que deve ser discutida, eu não tenho nenhuma certeza, e até devo dizer que, por princípio, sou contra a fixação dessas cotas, mas estou disposto a discutir esta questão. E, portanto, era perfeitamente legítimo que alguém viesse fazer um artigo, uma vez que tinha surgido a opinião de defender a introdução dessas cotas para minorias étnicas e raciais, ver se negaram isso. Só que, ao fazer, digamos, um exercício, que ele próprio é um exercício racista, ou que faz alguma apologia do racismo, ainda por cima com categorias que eu acho que estão ultrapassadas, quer dizer, aquela coisa da cristandade, a picanos e ciganos não fazerem parte da cristandade. Diz que não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, o que, aliás, sobre a ideia de que São Paulo era misógeno, também põe muitas dúvidas. Mas, quer dizer, o que eu queria dizer é, é totalmente contrário, é uma contradição nos termos, e depois a descrição é terrível. Agora, há uma coisa que talvez possamos debater, é se em Portugal há ou não há racismo, e como é que ele se exerce, porque eu acho que ele tem, sobre estes dois grupos, tem diferentes influências. Agora, sinceramente, o artigo é lamentável, eu não diria impublicável, quer dizer, mas, neste caso, tem que ser, obviamente, de estar sujeito a uma crítica fortíssima como esteve. Fernando Rosas, começando por esta primeira questão, um texto destes é publicável ou não? Se me dá licença, eu começarei pela outra questão, e também, e vou ser rápido, quer dizer, eu acho que o que está a passar nas sociedades do Ocidente, digamos assim, é um fenómeno com algumas semelhanças do que se passou na época dos fascismos, no período entre as duas guerras, há uma certa direita e uma certa intelectualidade que, perante a polarização do conflito social e do conflito político, se radicaliza e resvala, quer dizer, aquilo que os historiadores chamaram a rendição do liberalismo às ideias racistas e autoritárias e filofascistas e filonazis, e nazismo e fascistas propriamente ditos, isso que se passou com tantos intelectuais nos anos 30, uma espécie de rendição no quadro de uma radicalização de forças, e isso está-se a passar, de alguma forma, com uma parte da direita europeia relativamente à extrema direita, e isto é uma expressão desse fenómeno numa historiadora, aliás, uma historiadora com prestígio, que, no entanto, do ponto de vista da cultura e da ideologia, cai nesta verdadeira aberração, do ponto de vista do discurso. Repare, a autora… O que pode ser uma historiadora de prestígio não torna este discurso ainda mais perigoso? Torna este discurso ainda mais patético, talvez, não é? Porque nenhum historiador de prestígio, nenhum historiador respeitado, pode optar pela defesa, do ponto de vista deste género, à luz do que são as realidades históricas. Repare, a autora defende que há uma espécie de raça de senhores, Warren's Folk, que, neste caso, é e não é definida do ponto de vista étnico. Quer dizer, é uma raça de gente branca, cristã, rica, do Ocidente, e isso é a raça civilizada, aquela chama, erroneamente, como foi dito, a cristandade. E depois há os bárbaros incivilizados, que não sabem viver em sociedade, e que, e isso é que é extremamente grave, são insuscetíveis de inclusão na cristandade. Porquê? Porque, exatamente, os seus valores são incompatíveis com qualquer perspetiva de inclusão no mundo civilizado da cristandade. E, ainda por cima, têm culpa disso. A culpa dessa incompatibilidade incontrolável é deles. E depois, deixe-me dizer um último, e depois, tudo isto é dito com uma arrogância de classe, com uma ideia de que eu, branca, cristã, rica, figa de industriais do Norte, eu posso decidir quem são aqueles que entram ou não entram na classe a que eu pertenço. E isto é de uma arrogância que eu até me surpreendo que surja na cabeça e na perspectiva e no discurso de uma pessoa inteligente. Agora, é preciso dizer o seguinte, é que isto, este discurso, tem consequências. E as consequências, historicamente, deste discurso foram ao apartheid racial e social, os que não se incluem na cristandade ficam à parte, e isso significa discriminação, sobreexploração, perseguição de vária ordem, ou historicamente representou a escravização dos mais fracos, ou, devo dizer, o extermínio, que também máximo é o que conduz este tipo de exclusão sem coisas, políticas de extermínio, que até podem não ser as do nacionalsocialismo na Segunda Guerra Mundial, mas o que é que se está a passar no Mediterrâneo, como grande parte desta gente que está a morrer aos milhares no Mediterrâneo, ou na fronteira do Texas, são formas light de extermínio, mas são formas de extermínio que resultam deste tipo de exclusão, e deste tipo de exclusão irreconciliável entre a civilização branca, cristã e rica, e os bárbaros, negros e ciganos, designadamente. É claro, nada disto é novo, mas tudo isto tem sempre, historicamente, tem sempre este tipo de resultado. Agora, eu não penso que a maneira de lidar, do ponto de vista cívico, com este tipo de expressão, se possa fazer através de uma via criminal ou... Por exemplo, a queixa-crime que foi apresentada pela SOS... Pessoalmente, eu não concordo com isso. Eu acho que o filofascismo, o racismo, a xenofobia, devem ser derrotados, combatidos e derrotados, civicamente, politicamente. Porque quem define o que é que é uma minoria sem direito à palavra, hoje são uns, amanhã são outros, e o vento que sopra a definir quem são as minorias que não têm direito à palavra, às vezes pode voltar-se contra quem defende numa certa conjuntura uma coisa e depois é vítima dessa coisa, anos basta. Eu, que tenho uma educação política feita ao longo dos anos sempre em minoria, ou sempre muitas vezes contra a corrente, muitas vezes em dificuldade, tornei-me um grande defensor da liberdade de expressão e do respeito pela opinião dos outros, mesmo quando essa opinião é desprezível. Mas acho que ela deve ser combatida do ponto de vista cívico e político e só criminalmente quando essas opiniões se traduzem em atos merecedores da perseguição criminal. Ou seja, o que não é manifestamente o caso. Pedro Silva Pereira, concorda? Eu concordo. Eu creio que, em primeiro lugar, a repulsa cívica generalizada que este artigo motivou é um sinal bastante salutar do Estado, da democracia e da sociedade portuguesa em relação a estas questões. Realmente, talvez algumas das pessoas que nos estão a ouvir não tenham lido o artigo e convinha, por isso, dizer que há três afirmações principais que constam daquele artigo. A primeira é a ideia de que não se pode aplicar às minorias étnicas o princípio das cotas que se aplicou para as mulheres, porque enquanto as mulheres partilham dos valores culturais da cristandade, esses valores não se aplicam aos africanos e aos chicanos. A segunda afirmação é que os chicanos são inassimiláveis na sociedade portuguesa. E a terceira é que os africanos são racistas, por generalização. São absolutamente racistas. Ora, evidentemente, este argumentário contra as cotas é ele próprio, um argumentário racista, não pode ser qualificado de outro modo. É perigoso, vindo de quem vem, mas, como digo, felizmente teve a reação que teve na sociedade portuguesa. Também houve quem criticasse muito os críticos do artigo. Sim, não deixou de haver... Porque não havia uma esquerda de politários. ...a troca de argumentos sobre esta questão. Ela depois prende-se com aquela outra que a Constância estava a perguntar há pouco, que é a saber se um artigo como este é publicável e, sendo publicado, que reação deve ter, eu concordo com o Fernando Rosas quanto a não haver cabimento aqui para uma reação de natureza criminal. Mas nos argumentos que o Diretor do Público utilizou para justificar a publicação, há um que me fez uma certa confusão. Porque ele, às tantas, disse que, na avaliação que o público tinha feito, o direito a ofender era ainda uma expressão da liberdade, era ainda uma manifestação da liberdade de expressão. E eu esta ideia de que a liberdade de expressão vai até ao ponto de haver um direito a ofender parece-me altamente... Mas sabe que isso é jurisprudência agora dos serviços europeus. Eu sei, há para aí uma discussão sobre isso. A mim parece-me uma tese, ela própria, perigosa. Portanto, enfim, o público depois acabou por reconhecer que tinha feito um erro de avaliação, não tanto a propósito da questão de saber se o artigo devia ou não devia ser publicado, mas a propósito da questão de saber se a questão das cotas era um tema de debate que se iria sobrepor na discussão pública a esta outra questão do racismo. Gostava aproveitar para dizer também que eu, pessoalmente, não me parece a ideia das cotas e da multiplicação das cotas e, designadamente por motivos étnico-raciais, uma ideia muito feliz. Porque julgo que essa solução é uma solução que corre sérios riscos de ser contraproducente e, portanto, de gerar na sociedade uma fratura. Quer dizer, se nós estabelecemos cotas para as universidades, para o acesso aos órgãos de representação política e por aí fora, eu creio que isso pode gerar na sociedade portuguesa uma fratura a propósito da questão racial. De certo modo, ainda há bem pouco tempo foi também discutido se fazia sentido integrar no censo de 2021 uma pergunta sobre a identidade racial das pessoas. E foi decidido pelo INE, a meu ver, bem não incluir essa pergunta, exatamente porque pedir às pessoas para se definirem em função da raça promove na sociedade uma categorização em função desse parâmetro. Mas retira também uma informação que seria fundamental. Sim, mas evidentemente existem outras formas de obter informação e dados estatísticos sobre a condição das comunidades imigrantes e dos afrodescendentes ou das minorias étnicas que existem na sociedade portuguesa. Portanto, existem outras formas. Isto não exclui que algumas medidas de discriminação positiva possam ter cabimento, particularmente um investimento de políticas públicas para corrigir as situações de desigualdade que existem e, portanto, que justificam, perante estas comunidades mais vulneráveis, um investimento maior. Mas era até onde eu iria nesta matéria. Eu não pronunciei sobre as cotas, não é? Eu acho que as cotas funcionaram bem no caso das mulheres e no caso de assegurar a participação na vida pública e a certos níveis da sociedade da intervenção feminina. E eu não tenho a mesma objeção ou o mesmo receio que tem o Sr. Pereira. Eu acho que tem que se ver caso a caso, mas, por exemplo, no Brasil, que é uma sociedade muito desigualitária e com brutais diferenças, há cotas étnicas e há cotas sociais até. Quer dizer, para os miúdos que vêm do ensino privado ou da escola pública, que é muito mais degradada, há cotas preferenciais para dar a oportunidade dos miúdos da escola pública poderem entrar no ensino superior. Situação em que dificilmente, de outra maneira, poderiam entrar. O que acontecia também com as mulheres aqui em certas situações. Nesse sentido, eu não sou contra as cotas. Acho que se tem que discutir caso a caso, situação a situação, mas acho que as cotas ajudam, porque só a dinâmica social às vezes não chega, ou pelo menos não chega com a rapidez com que se pretende que chegue. Quer dizer, o Sr. Sra. Rangelo. Quanto às cotas, vamos cá ver. Quanto às cotas, eu acho, em princípio sou contra, e eu acho que nós temos aqui um trabalho que, aliás, que é este. Há muita política social de discriminação positiva, portanto, neste sentido está na mesma lógica das cotas, portanto, eu não estou a negar que a discriminação positiva é uma coisa que faz sentido, mas, essencialmente, eu acho que é muito mais importante, por exemplo, apostar na educação destas crianças, porque é aí quando elas têm, por exemplo, no ensino pré-escolar e depois na primária, digamos, nos primeiros 4 anos no ensino básico, que elas perdem o comboio, elas depois não vão apanhar o comboio aos 17 anos. Elas já perderam o comboio. Não, ouça. Quando nasceram já perderam o comboio. Não, mas justamente por isso é que tem que ter políticas... Por isso é que tem que haver políticas de... Não, de discriminação positiva, não pode ter políticas artificiais, porque, repare, nunca ninguém pôs a questão das cotas para as mulheres na universidade, agora talvez tenha que pôr em alguns cursos as cotas para os homens, portanto, enfim, as cotas, como se sabe, não têm género, portanto, mas nunca ninguém pôs, e não pôs porquê? Porque, evidentemente, na universidade, o que está em causa é uma coisa diferente da representação política, por exemplo. Mas há aqui duas questões, uma é as cotas das universidades, outra, por exemplo, no Parlamento. No Parlamento, pronto. Mas eu sou contra, por razões étnico-raciais, sou contra isso. Eu acho que nós temos que investir muito mais, porque, repare, no próprio artigo, uma coisa que também me chocou bastante no artigo, e que, por acaso, aqui o Fernando de Rosas aflorou, há um passant, mas que pouca gente aflorou até agora, e que me chocou, é a questão social, porque, em rigor, do meu ponto de vista, se quer que lhe diga, uma parte dos problemas étnico-raciais têm uma matriz social, é pelo facto das pessoas estarem numa situação social mais vulnerável, que depois, como pertencem mais àquele grupo, tudo aquilo cria ali um lastro de identidade. Está questionando, está na área da pobreza. Ela dizia, não, porque estão lá nos bairros sociais deles, e, portanto, não, quer dizer, ela própria assumia a diferença social, e que o, aliás, o artigo aponta muito mais para o apartado que para outra coisa, curiosamente, mas o Fernando de Rosas falou na questão de ser rico, e, entre aspas, quer dizer, ser de um Estado social superior, as outras de um Estado social inferior. E também está lá isso, é que, curiosamente, também está lá alguma repulsa para as pessoas que têm uma condição social inferior, ainda que potençam à cristandade do eu depois. E que não são filhos de industrial no Norte onde se aprendem as tradições da ordem da família. Mas, pronto, mas, quer dizer, o que eu digo é que está sugestente isso. Portanto, o que é que eu acho? Eu acho que nós temos que ter uma política massiva de apoio. Mas, quer dizer, até aqui não tem resultado. Não, não, até aqui não tem havido também, não é? Pronto, e tem havido coisas, enfim, eu critico muito, muita gente não está de acordo comigo, mas, por exemplo, os laxismos na educação, que este governo é tão amigo, são promotores e reprodutores da desigualdade, porque quanto mais a escola facilita, no sentido de integrar e de ser inclusiva, o que ela está a fazer é tirar oportunidade àqueles que são bons e que vêm de classes mais baixas, de verdadeiramente, eles não podem aprender em casa, só podem aprender na escola, enquanto outros podem compensar em casa aquilo que não têm na escola. E, portanto, a degradação do ensino e da exigência na escola pública é um fator enorme de reprodução das desigualdades sociais. Portanto, a teoria da inclusividade na escola, do meu ponto de vista, é contraproducente, tal como tem sido apresentada até agora. Mas, teria para dizer o seguinte, nestas classes em particular, porque elas estão numa situação social vulnerável, era muito importante uma política mais nessas idades, porque essas é que fazem a diferença. Portanto, depois, repare-se-á uma pessoa, porque isto também põe aqui uma questão, mas então, entra uma pessoa numa universidade que, só pela circunstância de pertencer a um determinado grupo racial e que depois não tem as condições mínimas para estar na universidade. Quer dizer, isto também, isto põe problemas. Mas, depois, quando chegamos ao mercado de trabalho, essa diferenciação vai-se fazer de qualquer maneira. Vai haver uns que são os que vêm das cotas e outros que são os que não vêm das cotas. Mas que haja cotas também no mercado de trabalho. Exatamente. Claro, bom. Exatamente. Porque o problema é este. Exatamente. Um miúdo que vem de uma família negra, africana, ou então dos chiganos, à partida não tem nenhuma espécie de capacidade e possibilidade de concorrência com quem vem de uma classe média. Não há livros lá em casa, não se vê o noticiário, não se discute à mesa a política, ninguém sabe quem foi o Eça de Queiroz ou o Camilo Cachal. Mas isso não é preciso ser negro, pode ser pobre, pode ser um miúdo pobre. Há uma desigualdade brutal que... Mas isso tem mais a ver com a pobreza do que o... Claro, claro que tem a ver com a pobreza. Tem tudo a ver com a pobreza. Mas o problema é que essas crianças, à partida, têm muitíssimo mais dificuldade de concorrer com quem quer que seja. Se não houver uma política especial de facilitação, obviamente, da sua integração e de uma oportunidade que se quiser, nunca terão oportunidade de lá entrar, se as coisas funcionarem espontaneamente. Há aqui dois pontos que eu gostava de comentar. O primeiro é o seguinte, é preciso perceber que, realmente, na integração destas chamadas minorias étnico-raciais, nem toda a desigualdade é consequência da discriminação. Há desigualdades sociais, que são fruto de condições económico-sociais na sociedade portuguesa, que tendem a atingir estas comunidades, eu não digo que não, mas que não são uma consequência indireta da discriminação. E, dizendo isto, quero dizer também, evidentemente, que existem situações de discriminação também na sociedade portuguesa. Não estou a negar isso. Estou a dizer que Portugal, no princípio, não é um país genericamente racista, embora tenha situações de racismo que devem ser combatidas. Tem desigualdades que devem ser combatidas e tem discriminações que devem ser combatidas. Agora, o segundo ponto diz respeito às políticas públicas para esta matéria. Eu acho que, também, nós devemos fazer uma certa justiça àquilo que são as políticas públicas e sociais neste domínio. Portugal é o segundo país em todos os rankings internacionais de integração de imigrantes. Bem, sei que imigrantes não são necessariamente apenas minorias étnico-raciais, mas é um dado que não é irrelevante. E porquê? Exatamente porque tem umas políticas de acolhimento e integração que comparam muito bem a nível internacional. Por exemplo, nós temos, vamos na sétima geração do chamado programa Escolhas, que é um programa de intervenção exatamente nestes barros problemáticos, que utiliza mediadores socioculturais destas comunidades vulneráveis e que é apresentado na Europa inteira como uma boa prática e um exemplo de políticas públicas. Mas não se vê resultados, mas não se vê resultados disso. Não sei se não se vê resultados, quer dizer, eu acho que isso também é uma generalização. Não se vê minorias étnico na Assembleia da República, na comunicação social, no... Sim, é verdade. Porquê estes partidos são quase exclusivamente, quer dizer, porquê que a Assembleia... Se não derem um empurrão, essas pessoas vão demorar muito tempo e ter muita dificuldade para falar... Como é que se explica que a Assembleia da República, por exemplo, tenha tido... Eu acho que não há nenhuma boa razão para que isso aconteça. Mas há razões. Não são boas para que isso aconteça mais. Não me parece que isso seja uma consequência de uma definição ativa... Mas eu já... Eu próprio já acho que... Não é um... Mas é uma... Também não me parece... A discriminação é natural, a discriminação vem da realidade, não é? Eu acho que em Portugal o racismo é superior àquilo que habitualmente se diz. Portanto, existem mais manifestações. Não tem dúvida nenhuma. Portanto, ou seja, manifestações. E até vi um artigo que... Quando vinha para o programa estive a ler uma série de artigos e vi um, já não sei de quem, era de um investigador, mas não sei qual, já, não sei, não me recordo o nome, mas ele dizia uma coisa que é a minha experiência também, é que o racismo para com os ciganos ainda é mais forte do que... Eu até falo isto da minha experiência pessoal. Eu fui educado numa cultura familiar e escolar profundamente antirracista, nomeadamente relativamente aos africanos, no sentido que tive sempre colegas negros, professoras, ou professoras neste caso, famílias amigas que eram e, portanto... Mas, curiosamente, apesar de haver essa ideia de que não havia discriminação, de que havia igualdade e tal, os ciganos eram um grupo à parte. É só uma coisa que só... Depois, quando a pessoa chega à adolescência e tal, é que interioriza isso, mas... Quer dizer, para esses a igualdade não era... Para os outros tinha a igualdade, mas para esses não tinha. Só para dizer que era mais problemático. Portanto, constituíam talvez uma... E ele dizia que justamente achava que em Portugal o racismo se manifestava de modo ainda mais evidente relativamente aos ciganos. Mas, enfim, não vou fazer aqui um ranking disso. O que queria dizer é... Eu acho que há realmente racismo. Não tenho a ver sobre isso. Mas no caso, por exemplo, da representação política, a questão que estava a pôr, muitas vezes o que tem a ver não é tanto com... Não é um preconceito racial. Eu penso que isso nos partidos, em geral, não existe isso. O que acontece é que as pessoas que estão nos lugares querem defender os seus lugares. Acho que já acontecia com as mulheres. Isto até seria um argumento a favor das cotas. Mas isso é um... Põe a ver aí. Estas pessoas não... Todos queriam que vivessem mulheres, só não queriam que vivessem nenhuma para o seu lugar. E, portanto, isto impedia que elas entrassem. E, portanto, teve as cotas fora do que eu estou a dizer. Estou a dizer, este argumento que eu estou a dar, eu não defendo, mas estou a dar um argumento que até justificaria a interação de cotas, quer dizer, que é a preservação dos lugares fazia com que, muitas vezes, o instinto de preservação das pessoas que ocupam os lugares, porque elas não se importavam nada, que vivessem mais mulheres desde que não fossem... Ô, Rangel, deixe-me só dizer uma coisa. Sabe que na universidade há cotas? Há cotas para imigrantes e há cotas para... Sim, para atletas de alta competição. Há discriminação positiva para os imigrantes e eu acho muito bem que haja. Acho muito bem que haja. Quer dizer, eu acho que as cotas feitas com ponderação... Mas, por exemplo, eu acho que a gente deve discutir. Eu acho que se deve discutir. E por isso é que este artigo é envenenado. Há situações em que não se vai lá de outra maneira, não é? Quero dizer, porque há bloqueios muito fortes na sociedade. Mas, como eu lhe disse, eu até sou tendencialmente contra, mas estou disposto a discutir. Estou disposto a que me convençam que é uma coisa positiva. Por isso é que eu acho que este artigo, do ponto de vista de quem é tão frontalmente contra, ele envenena toda a discussão, porque ele transporta a discussão, para usar outra vez a categoria do editorial do público, da questão das cotas para a questão do racismo. Quando, em vez de discutir as cotas, ficamos a discutir o racismo. E muito bem, porque lá o que lá está é o racismo, não são as cotas. E, portanto, a própria autora, se a sua intenção era dar argumentos contra as cotas, acabou por ser... Dar argumentos a favor. Argumentos a favor, porque, no fundo, as pessoas ficam contra aquele artigo e, portanto, se ela é contra as cotas, também, em princípio, serão contra a posição dela. Portanto, eu acho que até sob esse ponto de vista não é um artigo muito raciocínio. Portanto, como é que viu as palavras do Presidente da República quando disse que não devia haver radicalismo anti-radicais, a propósito desta polémica? Olha, eu, na realidade, ouço pouco o Presidente da República, não é? Isso já é um hábito. Não, porque a repetição constante de palpites desvaloriza hoje, não é? E desvaloriza a função. E, portanto, devo dizer com toda a franqueza que não ouvi esse comentário. Não sei o que é que ele queria dizer. E também tenho feito pouco esforço para me especializar em intérprete das frases do Presidente da República. E não sei o que é que ele queria dizer, não faço ideia, estou a ouvi-la pela primeira vez. Esta ronda pode ser rápida, porque eu também não ouvi essa... Mas viste só eu que ouvi o Paulo, mas já também não ouviu. Eu ouvi, não ouvi essa frase. Ouvi uma posição que corresponde a isso. Mas atenção que essa posição corresponde à posição de Fernando Rosas, que é, no fundo, deve-se combater o radicalismo com as armas políticas e não com uma posição mais radical. Mas se ele disse isso, o que é curioso é que ele, a única intervenção que tem sobre o assunto, é para defender a Maria de Fátima Unifácia. Não, mas ele não, eu acho que eu ouvi... Foi isso, sim. Não, 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 mas eu ouvi até, foi numa escola islâmica e foi... Está bem, está bem. Era um sentido dizer que Portugal era um país onde a tolerância e o respeito e a igualdade tinham que ser... não podiam nunca ser postos em causa, etc, etc. Então isso já devia ser uma... Outro tema de hoje foi finalmente conseguido o acordo à esquerda para a nova lei de bases da saúde, Pedro Silva Parara. Há uma coisa que não ficou aqui clara, pelo menos para mim não ficou clara, vai poder haver PPPs ou não. Quer dizer, o que ficou acordado é que neste momento vai-se revogar qualquer... o decreto do Drão Barroso sobre esta matéria, que no prazo de seis meses haverá um novo diploma. Agora, o que eu não percebi das declarações do Bloco de Esquerda e do PC por um lado e do PS por outro, e que eu não consegui perceber, se se fecha as portas às PPPs ou se estas continuam, ou pelo menos fiquem interiabertas. Bom, deixa-me começar por dizer que este acordo à esquerda sobre a lei de bases da saúde é, penso eu, uma excelente notícia. Aliás, penso que a legislatura vai acabando bem com... não apenas a lei de bases da saúde, a lei de bases da habitação, a redução dos espaços sociais. Acho que aquilo que se dizia que era uma maioria esgotada, porque as posições conjuntas estavam genericamente cumpridas, vai revelando capacidade de iniciativa política. Aquilo que ficou acordado, penso que na sequência de uma proposta do Partido Socialista, mas na base de uma discussão longa que existiu entre os partidos da maioria de esquerda no Parlamento, foi uma solução que afirma, em primeiro lugar, aquilo em que todos os partidos à esquerda concordam. Isto é, o princípio da gestão pública do Serviço Nacional de Saúde. E é isso que diz a lei de bases. E aí a lei de bases remete depois para uma regulamentação posterior, os termos dessa gestão pública, dizendo que essa gestão pública deve ser regulamentada no prazo de 180 dias. E desde já se anuncia a revogação do atual regime jurídico das PPPs. Mas também se diz que este regime jurídico das PPPs apenas cessa quando entrar em vigor o novo diploma. Ou seja, o regime jurídico das PPPs, por agora, mantém-se em vigor até que daqui a 180 dias seja aprovado o tal novo regime da gestão pública. E essa gestão pública exclui ou não as PPPs? Bom, eu acho que todo o objetivo desta negociação foi exatamente remeter para esse momento posterior uma concreta definição de como ficará o quadro legal. Portanto, não está excluído à partida? Portanto, não está excluída. A lei de bases da saúde não interdita a existência de PPPs. A lei de bases da saúde é omissa verdadeiramente quanto à existência ou não de PPPs. O que tem é a ideia de que essa regulamentação que se vai fazer sobre a gestão dos estabelecimentos públicos, do Serviço Nacional de Saúde, deve ser feita em desenvolvimento da chamada base 6 da lei de bases da saúde, que é uma base que diz justamente que o Estado pode, em termos supletivos e transitórios... Entregar aos privados. ... e poder recorrer à contratação com o setor privado. Portanto, de facto, não está excluído, não ficou excluído... Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Mas o mais importante de tudo, verdadeiramente não é nada disto, o mais importante de tudo é que os partidos à esquerda conseguiram viabilizar uma lei de bases que é positiva para o Serviço Nacional de Saúde, porque elimina o princípio do apoio ao setor privado em concorrência com o setor público, porque limita a existência de taxas moderadoras, porque promove o princípio da tendencial exclusividade dos médicos no Serviço Nacional de Saúde. É, portanto, uma lei positiva para os doentes e para o Serviço Nacional de Saúde. E não se deixou bloquear por causa de uma questão da economia da lei. Mas aparentemente o Bloco de Esquerda e o PCP também recuaram um pouco, porque, de facto, com este acordo não ficam excluídos no futuro novas parcerias públicas ocupadas. Em primeiro lugar, eu queria também dizer que me parece muitíssimo positiva a aprovação desta lei, que salva todos os aspectos de diferenciação positiva que havia nesta lei relativamente à lei anterior, não é? Nós estamos aqui só a falar das PPPs, mas havia... As PPPs, estamos a falar das PPPs... É, já, deixa-me acabar. Há muita matéria na lei para além das PPPs que era preciso tentar salvaguardar e se conseguiu-se é muito positivo. Agora, é preciso fazer um pouco a história disto, de qualquer maneira, não é? Porque, quando chegou ao impasse, a Catarina Martins apresentou no dia 9 de junho uma proposta de compromisso que visava garantir o princípio da prioridade do serviço público, eliminar as referências às PPPs na lei, e uma norma transitória que revogava o decreto do Durão Barroso, dando, no entanto, um período de tempo para as PPPs que estavam em funcionamento poderem acabar e que, se, passado esse período de transitório, haverá uma nova regulamentação do Serviço Nacional de Saúde, onde vai ver o que é que acontece, dependendo disso da correlação de forças. É claro que esta... Bom, e para dizer que esta proposta começou por ser recusada pelos representantes do Grupo Parlamentar do Partido Socialista no Grupo de Trabalho. Aliás, como é sabido, depois o Dr. Carlos César abriu as negociações com a direita acerca da Lei de Bases. É claro que estava escrito nos astros que essa negociação ia correr mal, como correu, e houve o bom senso de todas as partes de não interromper as negociações e de continuar a conversar. Ainda bem que isso aconteceu e chegou-se a uma solução, que, na prática, é a solução que se tinha proposto para salvar o articulado da lei. Agora, o que se diz é que as PPPs não estão previstas nesta lei. Não há nenhuma referência às PPPs. Vigora o princípio do predomínio do setor público. E há daqui a seis meses uma revogação do decreto do Dr. Barroso, exigindo-se uma regulamentação posterior, que fica agora ao critério de quem propuser as coisas. Quer dizer, em abstrato, se ninguém propuser coisa nenhuma fica assim, se alguém propuser alguma coisa vai discutir-se, quer seja à direita, quer seja à esquerda, ou seja, entrega-se à futura correlação de forças parlamentares. É a relação final do... Paulo Zangel, tudo está bem quando acaba bem. Ainda que o espírito dos autores da lei seja, já agora devo dizer, de bastante reserva em relação a uma solução. É o princípio da gestão pública. É o princípio. É o princípio da gestão pública. Ora bem, vamos cá ver, eu acho que é fundamental dizer, mais uma vez, que a lei de base de saúde não altera nada. Isto é uma grande mistificação. Porque, numa semana... Alterem não é pouco, mas... Desculpe, numa semana em que as grávidas do Algarve tiveram que andar 200 quilómetros para terem filhos, em que as pediatrias em Lisboa, a pediatria em Portimão, não estão a funcionar, responsabilidade do governo, tanto responsabilidade que é a ministra que vem dar as explicações, anda-se a discutir as PPPs e a lei de base e acordes e champanhe com a lei de base. Quer dizer, os portugueses que têm um serviço de saúde que está em situação caótica, que atravessa talvez o pior verão de sempre, com maternidades que vão encerrar, depois já não vão encerrar, com pediatria que... O Ministro das Finanças vive no mundo, vive em Marte, não é? Portanto, vive completamente em Marte. Bem-se vê que não utiliza o Serviço Nacional de Saúde, é evidente que não utiliza e que não o conhece. Portanto, e vem-se falar da lei de bases e das PPPs e da alínea das PPPs e sem ser das PPPs, mas isto é algum... é este o problema, é isto que esperam os portugueses de um governo? Um governo que não fez nada na saúde, pelo contrário, deixou... fez... é o maior ataque ao Serviço Nacional de Saúde, são os quatro anos de governação socialista e, em particular, esta ministra, que então é um desastre completo. Portanto, e depois vem falar da lei de bases de saúde como uma grande garantia, mas aprovar uma lei... mas qual é o balanço da atuação deste governo na área da saúde? Aprovou uma lei. Aprovou uma lei a um mês de eleições. Isto é para deitar a lei para os olhos. Este é que é o ponto no qual se tem que insistir. Depois, se quiser que, a propósito dessas coisas da Lecrim e Manjerona, que são as discussões do Bloco de Esquerda, do PCP, dos Verdes e do PS, sobre a lei de bases de saúde, quem a ganhou, ganhou o Bloco de Esquerda em toda a linha. Não é por acaso que é o PCP que irrompe a dar as notícias, porque foi o Bloco de Esquerda que triunfou. O PS, como estava... o que é que acontece? O PS, quanto... cada semana que passa, a degradação do Serviço Nacional de Saúde é mais evidente aos olhos de todos. É mais evidente. E, portanto, quer apresentar qualquer resultado. E, portanto, chegou uma altura que disse assim, pronto, nós até éramos contra isto, mas agora aceitamos que quer a Catarina Martins, para ao menos dizermos que aprovamos a lei. E assim as pessoas, enfim, olha, vão curar-se com a lei. A lei é uma espécie de medicamento inovador que o PS arranjou para tentar resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde. Pedro Silva Pereira, é um facto, independentemente do investimento que foi feito na saúde ou que deixou de ser feito, é um facto que existe a percepção pública de que o Serviço Nacional de Saúde não está a funcionar. Sim, e também é outro facto é que o Paulo Rangel esforça muito para que essa percepção seja pública. Não é só o Paulo Rangel, também. Vamos lá ver. Ou ordens dos enfermais, ou ordens médicos, não é só o Paulo Rangel. Vamos lá ver. Primeiro, seria extraordinário que tivesse esse poder. Primeiro ponto. Eu estou apenas a dizer que se esforça, não estou a dizer que tenha o poder. Aliás, as sondagens mostram exatamente que o resultado não é brilhante. Mas, vamos lá ver. O primeiro ponto. A lei de bases da saúde é irrelevante, diz o Paulo Rangel. Mas não é verdade. Porque a lei de bases da saúde altera as regras em matéria de taxas moderadoras que os portugueses param. Limita as taxas moderadoras. A lei de bases da saúde enquadra o regime dos cuidadores informais. A lei de bases da saúde estabelece os princípios básicos de um sistema e organiza o relacionamento entre o público e o privado na área da saúde, o que é uma questão estratégica absolutamente fundamental. Portanto, dizer que a lei de bases da saúde não tem implicações no modo como o Serviço Nacional de Saúde funciona, simplesmente não corresponde à realidade. Depois, em segundo lugar, eu acho que é muito claro, enfim, ninguém nega a existência de problemas no Serviço Nacional de Saúde, que, aliás, são problemas que já existiam no Serviço Nacional de Saúde antes. Ora, o que nós não podemos negar é que nós temos hoje cerca de mais 11 mil técnicos no Serviço Nacional de Saúde, entre médicos e enfermeiros, e não são marcianos, Paulo Rangel. Não são marcianos. São médicos ou enfermeiros, são técnicos de diagnóstico. no Serviço Nacional de Saúde. Para os serviços que não chegam. E, porventura, não chegam. E precisamos de investir ainda mais. Mas o que não podemos é negar esta realidade. A ideia. Não fez nada. O Governo não fez nada. Nada, rigorosamente nada. Mas quando nós olhamos para os dados e vemos que há um aumento do investimento no Serviço Nacional de Saúde, há um aumento dos recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde. E qual é o resultado? O resultado disso é que o Serviço Nacional de Saúde presta mais consultas, presta mais cirurgias. O Paulo Rangel não está a negar o que eu estou a dizer. Eu estou a negar. O Serviço Nacional de Saúde presta mais consultas, mais cirurgias do que fazia antes, do que alguma vez fez. E isso é resultado do investimento que foi feito no Serviço Nacional de Saúde. Tem que ver com outra coisa. As greves têm que ver com reivindicações salariais, com aquele estado salarial que o Paulo Rangel tanto contesta, não é? Sim, mas o Bolsonaro e a Ordem dos Médicos têm dito, têm anunciado a situação croótica que a questão não é salarial. Tem sido muito militante. Tem sido muito militante. Fernando Rosas, como é que vê... Bom, eu acho que é indiscutível que o Governo fez um esforço no sentido de aumentar o investimento no Serviço Nacional de Saúde, mas tão evidente como isso é também que esse esforço foi tardio e é insuficiente face ao aumento da procura do Serviço de Saúde. É claro que há mais enfermeiros, há mais médicos, há mais dinheiro investido em equipamento, isso é um facto, mas há mais procura. Deve haver muito mais dinheiro. Há mais gente que procura o Serviço Nacional de Saúde e, sobretudo, há uma coisa muito importante, há uma expectativa pública de maioria do Serviço Nacional de Saúde com este novo Governo à esquerda. e essa expectativa não tem sido, tem havido problemas no seu cumprimento. Quer dizer, não funcionaram com o Serviço de Saúde, isso tem a ver com expectativas. Deixe-me dizer. Não poder haver um parto em fato. Há uma expectativa de maioria que não... Não haver médicos de presença em Fimão. Haver obras adiadas a dois anos em Fideu. Oh, Fernando Rosas, isso não tem a ver com... Vai dar-me com a devida vena e a licença para terminar. Não tem a ver com expectativas, são partos. Há uma expectativa frustrada de maioria do Serviço Nacional de Saúde e há descontentamento. E acho que não é boa política para ninguém desconhecer que este descontentamento tem razão, tem a razão de ser, e que se há prioridade para a próxima legislatura é o investimento público na saúde. Não só na saúde, mas na saúde, no transporte, etc. Porque nos transportes há uma situação idêntica à adoção de medidas extremamente positivas no que respeita, nomeadamente aos passos, foi talvez a medida de maior âmbito social tomada por esta maioria, os passos sociais. Mas, é claro, como há falta de investimento no equipamento, criaram-se aqui estrangulamentos que são, pronto, que vão demorar algum tempo a fazer e espero que o atual Ministro consiga levar por diante os planos que têm. Mas queria dizer-lhe que a Lei de Saúde é importantíssima, porque a Lei de Saúde vai proibir, pelo menos daqui a seis meses, vai proibir o negócio privado na saúde revogando o decreto das PPPs. Porque, pelo menos, daqui a seis meses é revogado. Depois há regulamentação a seguir e logo se verá. Mas eu espero que o impulso de defesa da saúde pública leve a uma regulamentação adequada. Vai baixar as taxas moderadoras. Até foi aprovado um diploma que anula as taxas moderadoras, mas depois o PS também que arranjou maneira daquilo não ser exatamente... Mas pronto, vai moderar as taxas moderadoras, vai criar uma carreira pública no Serviço Nacional de Saúde para os profissionais do Serviço Nacional de Saúde e dá garantias inteiramente novas nessa matéria. É claro, as leis de compreensão não se comprem, mas que isto é uma grande mudança A lei anterior da direita, que criava, como aliás o Presidente da República, ainda disse há dias um sistema de saúde que tinha dois braços, um privado e um público a concorrer entre si, essa ideia morreu com esta lei de bases de saúde. E é preciso ver o que é que vai fazer o Presidente. É isso que exatamente o que eu ia perguntar, Paulo Rangel, o que é que espera do... Mas eu acho que não tem nenhum problema, porque se o Presidente vetar a lei, há uma maioria no Parlamento para fazer passar. Só que o Presidente do Parlamento já não está a funcionar. Pois está bem. Mas, Paulo Rangel, quer dizer com isto que espera que uma salva revolta toda possa vetar esta lei? Não, quer dizer, eu sinceramente nem espero nem deixo de esperar. Eu já disse aqui, eu acho a lei uma má lei, acho que não era preciso fazer uma lei nova, era preciso ajustar a antiga, acho que só devia ser feito na nova legislatura, não é no fim, mas para mim o problema da saúde em Portugal não é um problema de lei. O problema da saúde em Portugal é que fazer às crianças de Portimão e de Lisboa, que fazer a obstetrícia em Lisboa, que fazer a obstetrícia em Faro, que fazer às obras das urgências em Viseu. Então isso não tem nada a ver com o Serviço Público de Saúde? É uma coisa que é um mercado que resolve... Não, porque tem a ver com um Governo que é incapaz de gerir a saúde e, portanto, quando não se consegue governar... Só que o seu também não foi. O seu cortou milhões e milhões de horas no Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde funcionava muito legal. Um dos problemas deste Governo é que teve que começar muito baixo. Deve que começar muito baixo. Nunca ouviu falar deste caos. Mas reconhece os números de investimento que o Ministro das Finanças fala. Mesmo isso, sinceramente, tenho as maiores dúvidas sobre... Primeiro é preciso ver em que é que se gasta o dinheiro. Em que é que se investe. Esta é que é a questão. E o que nós vemos é os equipamentos... Olhemos para os resultados. Não é para as proclamações. Vire para aqui e declamar números, que é o que fez o seu aparelho. Qualquer um declama. Ele diz 11 mil. Eu digo... Isto faz lembrar a guerra... Eu não digo nenhum porque isto não é uma questão de números. É uma questão de resultado. Eu tinha reparado que não diz nenhum. Não, não tem... Mas é que eu não... É que se... Não, porque eu não... Sabe cá... Vai terminar. Dizem o Churchill que há duas maneiras de mentir. É, é. Sabe quais são? Uma é não dizer a verdade. E a outra é apresentar estatísticas. E... Bom, é uma maneira de mentir. É uma maneira de mentir. Bom, e assim chegamos ao fim de mais uma prova de nove. Boa noite. Até para a semana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí